Oi, bom dia minha gente. Eu me chamo Angela. Estou passando aqui nesta manhã para arrecadar algumas ajudas. Quem puder me ajudar eu ficarei muito grata. No momento eu estou desempregada, estou passando por um momento muito delicado, muito difícil com meus filhos. Estou precisando de fralda, de leite, no silão para eles. Às vezes até uma bolacha, quando eles me pedem, não tem para dar. Porque estou desempregada e eu só tenho minha bolsa-família. E minha bolsa-família não dá para me fazer isso tudo, que é pagar aluguel, que eu não tenho casa própria. Que é para pagar aluguel, para pagar energia. Meu esposo está sem trabalhar também, de vez em quando faz uma diária aqui. Mas a diária onde ele está trabalhando R$60,00. Me fala o que você faz com R$60,00 para quem tem duas crianças. Só que já ajuda, né? Mas não é tanta coisa. Então estou passando na sua tela agora. Se você puder me ajudar, pode ser com qualquer ajuda, pode ser com R$2,00. O que Deus tocar no seu coração? Ficarei muito grata. Muito grata mesmo. Eu não tenho vergonha de vir aqui pedir. Eu teria vergonha de vir aqui mentir para vocês, para criar fama, né? Mas eu estou passando para pedir uma ajuda. Se você sentir do seu coração de me ajudar, que Deus dê tudo em tudo. Vou estar mostrando aqui para vocês, que eu não estou mentindo para vocês. Minha câmera não é muito boa, não dá para virar. Então vou ter que filmar com a câmera para a frente. Como vocês estão vendo, não tem leite. O mucilão que tem é esse também, para ver que eu ganhei também. Não tem armário para mostrar a feira para vocês. Entendeu? Vou mostrar para vocês. Mamãe já vai. Vou mostrar para vocês também a minha geladeira. ó, deixa eu abrir aqui. Pera, filho. Minha geladeira, como vocês podem ver. Ó, congelador ali no feijão. Aqui. Minha câmera não é muito boa, não dá para filmar. Pera, Abraão. Mas, se você sentir do seu coração de me ajudar, que Deus dê tudo em dobro. Vou mostrar para vocês também. Não tenho cama. Aqui, é, dois colchões. Um chão. Ali é meu outro filho. Dois colchões de santeira. E estou mostrando para vocês isso aqui, para vocês verem como eu não estou mentindo. Então, se você sentir no seu coração de Deus de me ajudar, que Deus abençoe grandemente. Eu não, o que é pouco para você, é muito para mim. Porque eu tenho dois filhos e estou precisando de muita ajuda. Então, em nome de Jesus, quem puder me ajudar, que Deus dê tudo em dobro. Tudo aquilo que você me deu. É isso que eu te peço. Se você não puder me ajudar, que Deus abençoe do mesmo jeito, tá bom? Mas, é esse o aviso que eu vou deixar aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E se vocês puderem me ajudar, me ajudem. Porque não está sendo fácil viver com meus filhos. Eles pedem bolachos a eu e eu não ter para dar. Tem porque as pessoas me doam, entendeu? Eu nunca passei por isso. Só que nós somos humanos. Um dia, cada um de nós pode passar, né? Pessoa, assim, que não tem um trabalho fixo, que não tem um dinheiro, renda fixo também. Que eu só recebo minha bolsa família. E não dá para fazer isso tudo, entendeu? Meu filho me pede tanta coisa e me corta o coração de dizer que eu não tenho, que eu não posso dar, entendeu? Eu, como um banho, eu me sinto muito... Me sinto para baixo. Então, é isso. O vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Se vocês puderem me ajudar, que Deus abençoe grandemente. Eu não vou mostrar a feira porque eu não tenho um armário. É só aquilo que eu mostrei para vocês. Mas é isso. Que Deus abençoe. Fique com Deus.